E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Hora E, rapaziada, mano, hoje a gente tá num lugar diferente, como vocês podem ver aqui E o que a gente vai fazer aqui hoje, mano? A gente vai jogar paintball, mano É uma coisa muito diferente aqui do canal, eu acho que eu nunca fiz isso aqui E eu quero trazer mais desses vídeos aqui pra vocês Eu tô muito empolgado porque eu nunca joguei paintball na minha vida Eu sei que paintball é uma arma que as munições são as bolinhas de tinta, tá ligado? Você atira, tipo, umas bolinhas que se pega no corpo, fica manchado de tinta E aí você sabe que você acertou o seu adversário Eu tô aqui com a minha família, a família da minha namorada e os meus amigos, mano Então vai dar um time muito da hora pra gente jogar, vai ser muito divertido Eu tenho quase certeza que o meu time vai ganhar, mano Porque eu tô confiante que eu vou ganhar E aí, Gê, beleza? E aí, meu querido, como é que você tá? De boa Maravilha, é nóis Rapaziada, esse aqui é meu sogro, pra quem não conhece Ele, tipo, pratica esse esporte muito, muito mesmo Ele é muito bom, ele nem vai jogar de tão bom que ele é Não, não vou jogar porque eu sou velho mesmo e minhas pernas doem Mentira, isso é muito bom Ah, eu falo isso pra todos Rapaziada, ele que entende mais o esporte, ele vai explicar como que funciona pra gente Porque eu tô aqui pela primeira vez por indicação dele e eu não sei de nada Eu não sei explicar como que são regras, como que funciona, como que atira, como que mira E, tipo, como que funciona tudo em geral Então, deixa com ele que ele entende E aí, Gê? E aí, galera? O negócio é o seguinte, ó Isso aqui é um campo de paintball Fica localizado aqui em Londrina Pra quem não conhece, fica perto da Glebapalhano É Headline Paintball A intenção aqui é você simular uma guerra numa favela Uma guerra em algum lugar com obstáculo A intenção é simular uma guerra de tinta mesmo, cara Só que a munição é de tinta É uma guerra de tinta, né, pô? Não é um tacando um pincel no outro, né, tá ligado? É uma simulação de guerra, mas só que a munição é de tinta Aí os objetivos são mais variados Você pode trabalhar com captura de bandeira Que você cata a captura do time a bandeira E corre Ou você pode fazer mata-mata em equipe, tá ligado? Porque chega e pá, mata todo mundo Ele tem uma série de regras A gente tem que seguir Pra não ficar cego Esse tipo de coisa Mas é legal pra caramba Eu sou praticante há nove anos do esporte E indico todo mundo Quem quiser um esporte de adrenalina, meu velho Vem pra cá Headline Paintball Vamos jogar aí Eu não vou jogar não, é mentira Então é isso aí, rapaziada Quem quiser jogar, mano Headline aqui em Londrina, mano Eu falo assim É baratinho esse avancador Eu trouxe na família inteira E ficou muito barato Cê é louco Bom, rapaziada Tá tudo colocando uns coletes Tá colocando roupa Porque, mano Aqui eles dão tudo Eles dão uma roupa pra você colocar Eles dão um coletinho Um azul e um vermelho Pra você diferenciar o time, tá ligado? E eu vou dar uma volta aqui pelo campo Pra vocês terem uma ideia De como é Ó, basicamente aqui onde eu tô É no meio do campo Aqui é bem no meio, ó Aqui assim, ó Bem no meio Olha quantas bolinhas, mano Na parede Aqui onde eu estou É o final do campo Aqui onde eu estou É o final do campo E ali na frente Vai ser o começo E tipo assim Pra nove pessoas que vão jogar Eu acho que ao todo É um campo assim muito difícil Porque, tipo Imagina nove pessoas Nesse campo aqui, ó Ó, se liga Não é um campo tão grande, tá ligado? É um campo Pra você fazer as batalhas Tipo assim Pra não ficar um lugar tão enorme E ficar difícil de se encontrar, tá ligado? E é por isso que é mais legal E, rapaziada Eu só vou dar uma voltinha aqui pelo campo Pra vocês terem uma ideia de como é E, mano Vamos partir jogar Porque é isso que vocês querem ver E é isso que eu quero também, mano Eu quero jogar Eu não quero ficar falando aqui sobre o jogo Ficar falando sobre O que que é a arma O que que é a bolinha O que que é tudo Eu quero é jogar, mano Se vocês querem que eu jogue Eu vou jogar Olha aqui, rapaziada O campo é muito louco, mano Tem até uma Kombi aqui, filho Pra você se esconder aqui dentro, ó Você é louco Tem uns pneuzão aqui também, ó Deixa eu ficar aqui atrás Tem essas madeiras Tem uns pneus Tem uns galão de gasolina Que eu não sei o que é isso Tem até uns Ford aqui Sei lá como chama É bem estruturado o negócio Não sai bolinha pra cima Não sai bolinha pra trás Pra rua Bagulho é louco Bagulho é louco Agora vou pegar meu colete Vou pegar a arma Carregar a arma Cheio de bolinha Porque eu vou metralhar Todo mundo aqui nesse paintball Bom, tá todo mundo aqui já no campo Tá a minha família do lado de cá Não, eu sou de lá Tá a minha família do lado de cá Meu pai, minha mãe, meu irmão E aí, Pipão E aí? Vai perder ou vai ganhar? Tentar ganhar Isso aí Esse aqui é o que manda em tudo E aí? Como você tá? Beleza? Beleza Você vai ensinar tudo como funciona pra gente aqui? Vou, vou passar as regras pra eles As regras de segurança Pra que ninguém se machuque no campo Isso aí E aí, amorzinho Vai perder? Desse lado tá o meu lindo time Desse lado tá a família da Nath E meus amigos E aí, Leozelo E aí, Léo De bom, né? E aí, Gi E aí, Biel Oi, Sara E aí Oi, Benzinho Oi, amor Oi, Gê Você tá aqui de novo, Gê? Olha lá, eu tô nos dois times Eu tô vendo Bom, agora que tá todo mundo aqui Ele vai explicar como que vai funcionar o jogo de hoje Vai, dá Passa a letra aí que hoje eu vou ganhar Pessoal, vou passar pra vocês algumas regras de segurança, tá? Que tem que ser cumprida dentro do campo A primeira e mais importante é não remover a máscara Enquanto o jogo estiver rolando, ok? A segunda regra é tiro de perto Vamos evitar dar tiro de perto É, o tiro de perto machuca muito Então vamos manter aí uma distância de segurança Pra evitar esse transtorno aí pro colega, ok? Sim, ok Eu vou distribuir os marcadores pra vocês Enquanto o jogo não estiver rolando, tá? Marcador sempre com o cano voltado pro chão E o dedo fora do gatilho, tá? Pra evitar algum disparo acidental Enquanto alguém tá limpando a máscara Ou ajeitando o equipamento, ok? A dinâmica do grupo vai ser bandeira, tá? Temos duas bases no campo Cada time vai sair de uma base O objetivo é alcançar a bandeira do adversário, tá? Nesse trajeto, se vocês levarem tiro no colete ou na máscara Levantem a mão, voltem pra base E ali vocês renascem, ok? E aí o jogo rola Beleza Bom, vocês entenderam como funciona Vai ser tipo um pega-bandeira Só que com arma de tinta, tá ligado? Vai ficar uma bandeira do lado de cá do campo Uma bandeira do lado de lá Os azuis Vai ter que pegar a bandeira do vermelho E a bandeira tem que pegar a bandeira dos azuis E vai ter muito tiro Porque vai ter correria pra caramba Então tomara que seja legal E o time azul vai ganhar E o vermelho vai perder Rapaziada, vamos começar o jogo E tomara que a gente ganhe Bom, rapaziada, acabou de começar aqui então Meu pai aqui Minha irmã aqui Meu irmão aqui Minha mãe tá ali Tá bagulho louco, bagulho louco Vamos, vamos Tem gente ali no outro forte, ó E o objetivo do jogo, rapaziada, ó Os caras tem que pegar essa bandeira azul aqui E a gente tem que pegar aquela bandeira ali, ó Não dá pra ver direito E a gente vai ter que pegar aquela bandeira Daquele lado ali A bandeira A gente vai ter que pegar a bandeira cor vermelha ali, ó Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Olha o cara ali, ó Acerteu alguém Acerteu alguém Acerteu alguém vermelha Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.